Música Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em toda a região. O sol aparece, dissipa o nevoeiro garantindo mais um dia com temperaturas em rápida elevação. Entre a tarde e a noite esperam-se pancadas de chuva isoladas e de baixo volume sobre o Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte. As máximas chegam aos 28 graus em Jacareí e Taubaté, 29 graus em Ubatuba e 30 graus em Cruzeiro. As empresas interessadas em executar as obras de duplicação da Tamoios apresentam hoje as suas propostas. A obra de engenharia está estimada em 820 milhões de reais. Vem será quem apresentar o menor valor pelo serviço. Caso haja, aliás, caso alguma das empresas concorrentes recorra da decisão, o andamento das obras sofrerá um novo atraso. A previsão inicial é que a duplicação da rodovia tivesse início em março. O evento de abertura dos envelopes começou hoje cedo e deve se estender até a tarde. O cronograma prevê que a duplicação do trecho de Planalto seja concluída em 20 meses, ou seja, até dezembro de 2013. A justiça suspendeu a licença prévia emitida pela CETESB que autorizava a construção de uma usina termoelétrica movida a gás natural em canas. A decisão ainda cabe recurso. A primeira vara cível de Lorena acatou o pedido na ação civil pública movida pela Defensoria Pública de Taubaté e Ministério Público contra o Empreendimento. Segundo os órgãos, a licença prévia teria sido concedida sem considerar os impactos para o local e os questionamentos da população. Com investimentos de cerca de R$ 1 bilhão, a AES-TET, responsável pelo projeto, quer colocar a termoelétrica de canas em operação em 2016. A planta terá capacidade para gerar 550 megawatts de energia por mês, o que é suficiente para atender 5 milhões de pessoas. A assessoria de imprensa da AES-TET foi procurada pela nossa reportagem para comentar o assunto, mas até o fechamento desta edição não retornou as ligações. Os vereadores de Taubaté aprovaram o novo Código de Administração da Unital, a Universidade de Taubaté. Com isso, servidores e professores terão benefícios como aumento salarial a cada 5 anos. A reportagem é de Brisa Albuquerque. O novo Código de Administração da Unital amplia a política salarial dos cerca de 700 servidores da Universidade. A partir de agora, os funcionários serão beneficiados com a progressão dos recebimentos por tempo de serviço e também por meio da avaliação do desempenho. A cada ano do servidor, automaticamente, ele incorpora o seu vencimento 2% de aumento. Essa é a progressão por tempo de serviço. E a progressão por mérito é pelo desempenho dele. Há uma avaliação anual do seu desempenho e, de cada classe de cargo, 20% do total pode progredir. Quer dizer, nesta progressão dos 20% das pessoas que ocupam aquele cargo, elas fazem jus a 5% de aumento salarial, a cada 5 anos, naturalmente. Então, uma pessoa que permanece na Universidade há 30 anos, ela tem a possibilidade, não há certeza, a possibilidade de ter 6 promoções por mérito. O novo código da Unital fixa a jornada de trabalho dos assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicólogos e técnicos em enfermagem em 30 horas. Nenhum funcionário receberá menos que um salário mínimo. A Universidade é uma autarquia administrada indiretamente pela Prefeitura de Taubaté. O orçamento é exclusivo do pagamento das mensalidades dos alunos. Hoje, a Unital conta com 11.500 estudantes. Uma reivindicação dos alunos da Unital é a redução do valor das mensalidades. 25% dos estudantes estão inadimplentes. Para tentar diminuir esse déficit no orçamento, a Universidade colocou o nome desses alunos no serviço de proteção ao crédito. Nos últimos dois anos teve um aumento de 8%, depois de 4,5%. Então, no total foi um aumento de 12,5%. Então, é um valor que tem certos cursos que já são caros. Quando você aumenta 12,5%, isso aí acaba num montante final muito alto. E os alunos não estão vendo essa volta. Não se vê a questão de qualidade. Existem muitos professores saindo da universidade. Entendeu? Professores de boa qualidade que saem para ir para uma federal, para uma estadual, ou até para uma particular ganhar mais. Entendeu? Ele está no direito dele de procurar um melhor serviço. Existem campos na universidade onde tem a infraestrutura, tem situações que estão precárias. Então, a gente recebe muita reclamação do aluno que ele não entende o porquê que se paga tão alto e, às vezes, acaba não tendo retorno. O presidente do Diretório dos Estudantes afirma que não participou das discussões do novo Código de Administração da Unital. O representante da reitoria adianta que não haverá redução do valor das mensalidades. E nós temos que pagar professores, servidores, a infraestrutura dos prédios, luz, água. Então, nós vivemos com as mensalidades dos alunos. Não temos nenhuma verba de fora que possa acrescentar a esse orçamento, a essa receita. Então, assim que a receita entra, nós temos essas despesas. E essas despesas são constantes e têm sempre que aumentar. O Bande Cidade vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias da região. Entre elas, com dívidas e alvo de investigação policial tradicional, Asilo de Taubaté fecha as portas. Agora, uma e nove, a gente volta em instantes. E aí E aí E aí Tchau, tchau.